Olá família linda, sejam todos bem-vindos a um vlog extra aqui no nosso canal. E me diz uma coisa, tudo bem, tudo certinho, muitas novidades aí, hein, hein? Eu espero que sim. Aqui desse lado, pessoal, olha só, vocês estão vendo que é um local totalmente diferente do que nós estamos acostumados a ver aqui no canal. Pra quem acompanha no Insta, viu que eu saí lá de São Paulo e vim aqui pra Paraíba. É isso mesmo, pessoal, estou em uma cidadezinha pequena com pouco mais de 10 mil habitantes chamada Manaíra e é aqui que eu vim tirar um pouquinho de paz pra essas férias depois de tanto trabalhar no nosso Aves e Criar. A programação está pronta, todo dia 11 horas vai ter um vlog aqui no canal e conforme eu for explorando esse lugar, eu venho aqui e atualizo pra vocês. Se vocês tiverem dicas e sugestões de vlog, comentem aqui embaixo pra gente conhecer esse lugar junto. E é isso, olha só, aqui é tão calmo que nós estamos literalmente no centro da cidade e é isso aqui, é uma calmaria. E o pior, pessoal, não sei se é pior ou se é melhor, porque aqui é onde o pai da Evelyn mora e ele tem um restaurante. Imagina o tanto que eu vou engordar aqui. Olha só, quem for passar em Manaíra, obrigatoriamente tem que passar aqui no restaurante do pai da Evelyn e aqui vocês vão conhecer um serzinho muito, muito agradável. Olha só, vocês estão vendo aqui? Vamos lá ver ele de pertinho. Olha ele aí, ó. Fala, oi, tudo bem? Gente, ele, ele é muito acostumado com o pai da Evelyn. Assim que eu cheguei aqui, ele quis me dar o pezinho e ele não vem com ninguém. Vamos ver se ele vem agora. Dá o pé. Olha lá, olha lá, olha lá. Vocês viram? Eita, meu Deus do céu. Ai, mas papagaio dá um medo desse bico. Dá o pezinho. Olha, tá vendo? Vem cá, dá o pé. Pra quem acompanha no Insta, viu que ele desce isso daqui, anda o restaurante inteiro. Vem cá, dá o pé. Será que ele só quer apoiar ou quer assumir? A nossa missão, pessoal, é eu ter coragem de deixar. Eu vou pôr uma blusa depois e vou testar aqui de novo. Apesar que aqui é tão quente, tão quente. Dá o pezinho. Vamos dar um bolê? Vamos fazer o meu livro? Eu não sei se ele quer pegar o pé pra segurar e me dar uma bicada. Dá o pezinho. Ó. Agora que... Aí, deixou. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Ó, ó, ó. Sabia? Calma. Foi um comiço. Fiz atenção, pessoal. Olha lá, ó. Tá falando agora. Ele ganhou um pouquinho. Nós pouquinhos estamos ganhando a confiança dele. O que aconteceu, gente? Olha aqui, ó. A Evely já se acidentou. O que que tá acontecendo aqui, Evely? Eu me cortei. É sangue de... É sangue de verdade. Pega ali o bandente. Como que você fez isso? Cortei, ó. Tá branco, branco. Com a unha? Vai, fica com a unha afiada aí, ó. Vamos fazer um curativo. Tô aqui com a Lu, que é priminha da Lara. Vocês conhecem a cidadezinha aqui? Conheço. Ela toda. Onde tem uma farmácia, então? Ali. Olha, gente. Vamos lá, então. Comprar um band-aid pra gente curar. Fazer um curativo na Evely e depois explorar aqui esse sertãozão. Porque, sério, deve ter uma fauna e uma folora incrível. E eu vou tentar mostrar tudo aqui pra vocês. Ó, pessoal. Enquanto estamos indo pra farmácia, olha lá em cima. A igreja matriz. Aqui, ó. O nomezinho da cidade. Massa demais, né? Fala a verdade. E tem uma quitanda ali. O que mais? Aqui, ó. A farmácia. Vamos lá na farmácia. Prontinho. Olha aqui, ó. E a Lu compramos já o band-aidzinho. Agora vamos lá fazer um curativo na Evely pra gente explorar. Vocês viram o nome da farmácia, pessoal? Farmácia dos Aposentados. O que você achou do nome? Eu acho que serve pra algum aposentado que não conseguiu dinheiro e tá lá na farmácia pra conseguir dinheiro. É, eu vi lá que tinha uma moça que tava comprando e ela tem uma ajuda do governo pra poder pegar medicamentos. Bom, vamos lá agora. Tô te procurando. Ah, tá boa. Tá correndo a escada. Nem precisa disso. Nossa, toma. Vem aqui, deixa eu cuidar de você. Pronto, curativo feito. Agora conta aqui pra nós como você fez essa proeza, Evely. Eu fui tirar a calça e puxei assim, ó, com o relógio. Foi com o relógio. Tá doendo? Tá, eu dei. Isso daí, desculpa, eu painei pro mato, né? Lógico que eu tô doendo. Então bora. Eu vou mandar. Olha só, pessoal. A galera tá lá embaixo, tá arrumando pra gente dar um rolê. E eu vim aqui nesse ponto da casa, que é um lugar mais alto. E olha essa paisagem aqui, ó. Olha só, toma cuidado pra não cair daqui, que é bem alto. Reparem só. As montanhas lá no fundo. Dá pra ver que tem umas plantações ali, ó. Deixa eu ver se a gente consegue puxar no zoom. É algo bem diferente, né, das montanhas que a gente vê indo lá pra São Paulo. Apesar que é outro tipo de vegetação. Olha só, é tipo um cerradão. Massa demais. Daqui a pouco a gente vai explorar. Gente, olha só, vim dar um rolezinho aqui na cidade. Eu vi que ali embaixo tem uns bodezinhos. A gente ali vai dar uma espiadinha. E agora, olha só, achamos uma sorveteria, ó. Açaí Prime. E aqui, a galera já tá esperando aqui. Olha só. A Evelyn, a Eriquinha. Ó, essa daqui é irmã da Evelyn. Parece ou não parece, pessoal? Só que eu sou mais bonita. Ixi. Pronto. A Larinha já tá aqui esperando eu sair. E olha só, quem toca é o Davizão. Olha lá, pessoal. Ele tá fazendo açaí pra todo mundo aqui. E falou que acompanha o canal Daviz e Criada. É verdade mesmo? É. Qual bicho que você mais gosta de lá? O Golias. O Golias. Olha só pra ver ele brincando, né? Tá aqui. Você vem em Manaíra. Vem aqui, ó. Comeu açaí junto com ele. Porque, pessoal, já tá dando água na boca. Vocês viram só, pessoal. O Davi é um exemplo de menino guerreiro. Ele tem apenas 11 anos. Já é um baita de empreendedor. Tá ali. Eu tava trocando uma ideia com ele. Ele mesmo compra as coisas. Ele mesmo precifica pra poder disponibilizar pra galera aqui da cidade. E o açaí dele aqui faz sucesso, viu? Ele tá ali preparando tudo. Enquanto isso, eu vim aqui embaixo pra gente ver as cabrinhas que tá aqui. Daí a gente já volta lá pra saborear o açaizinho. Olha lá. Vamos ver o que nós temos aqui. Olha lá. Olha o que eu mastiga. Olha lá. Só mastigando. Será que isso daqui é uma fêmea, né? Parece que tem as tetinhas ali de baixo. Vamos ver se a gente acha o macho. Será que é esse ali? Não, não tem macho não, pessoal. Eita ali, ó. Ó o sininho fazendo barulho. Ah, o macho tá ali atrás, ó. Vamos ali no fundo ver. Tá aqui só de olho nas garotas dele. Olha aí a carinha, pessoal. É muito louco, né? O olho. Olha só. É diferente, né? Redondinho igual o nosso, por exemplo. Ele é mais ali na horizontal. Olha o chifrinho dele. Eu lembro lá na fazenda Serra Azul, em Goiás, quando a gente conheceu a fazenda do Noel, que tinha uns de quatro chifres, pessoal. Pensa num bicho que dava medo. Olha lá. Mastigando. Arrozbago. Tá aí, ó. Então vamos voltar aqui e ver se o nosso açaí ficou bom. E aí? Tá no esquema já? Tio Bruno. Deixa eu ver. Olha só, pessoal. Tá vendo? Só vim aqui no açaí prime pedir pro Davi. Ô, Davi, ninguém cria bicho aqui, não? Ave? Eu não vi nem uma galinha por enquanto. Eu não vou cria mais incídio. Você tem galinha? Tenho. Você tem? O que você tem lá? Tenho. Bastante de gente. Gato. Olha a Luiza aqui. Galinha. Olha o chique. Você tem passainho também? Gado? Gato. Ah, você quer boi, vaca. O vovô Nelson, ele tem uma parte só de galinha. Eu acho que você não foi lá. Hum, vamos procurar ver o galinheiro do vovô Nelson. Olha só, pessoal. A Larinha tá aqui, ó, preparando o potinho dela. O potinho dela é personalizado. Olha só, como que é ela. A colherzinha também. A minha colherzinha. E é isso, agora eu vou saborear o meu açaizinho. Ó, gente, a cidade vazia, uma calmaria. O açaí bem recheado, olha o que a Lu vai comer o dela agora. E olha quem tá ali, ó. Se acabando no açaí, gente. Olha isso. Tudo bom? Gente, olha só. Tô dando um rolezinho aqui, ó, desbravando a cidade. E no meio da cidade, olha, tem uns peixes ali. Vocês estão vendo ali, ó? O que é aquilo ali, gente? Então, vamos ver a câmera pra gente ver o tamanho desse lago aqui. Olha só, vocês estão vendo? No meio da cidade tem esse espaço aqui que o pessoal chama de lagoa. E eu tô vendo ali uns peixes. Olha lá, ó. Tá focando? Será que é o quê? Tá parecendo aquele ciclídeo africano, zebrinha. Mas eu não sei se vai ser ciclídeo africano. Ah, é tilápia. Olha lá, ó. Deu uma subidinha ali. Massa demais, né? Bom, vamos continuar pra ver o que a gente vai encontrar mais aqui. Olha aqui, pessoal. Esse daqui é o papai da Evelyn, meu sogrão. Ali é a Ceiça. Gente, a comidinha desses dois aqui, ó. Falar pra vocês. Se vir, mano aí, já tem que passar lá. Onde nós vamos agora, Nelson? Nós vamos no Catolé agora. Daqui a pouco a gente mostra onde nós estamos. Catolé? Catolé, nosso cartão postal. Onde tem bastante água lá. E uma boa paisagem. Daqui a pouco a gente vai mostrar lá como é. Já vou querer fazer projeto. Você vai adorar lá. Vamos partir o Catolé. Vamos lá. Você já foi pro Catolé? Eu já. Eu adoro. E a perna aí, tá de boa? Tá, parou de sangrar. Então dá um pulo pra ver. Já sarou, meu. Sarou, tá zero bala. O Catolé salva qualquer coisa. Gente do céu, eu tô encantado com a beleza desse lugar. Olha só, que cerrado lindo. No caminho, eu consegui observar algumas espécies, como carcará, por exemplo. É bem comum, tem em São Paulo. Mas o que não tem em São Paulo, que eu vi aqui, é aquele galo de campina, que tem a cabecinha vermelha. É uma ave que é símbolo do Nordeste, aqui do nosso Brasilzão. Eu consegui ver algumas voando. Tava passando de carro, não deu pra filmar. Mas vamos ver se a gente encontra alguma coisa. No meio do caminho, o pessoal, o Nelson, que é meu sogro, tava falando. Vamos pra uma piscina, vamos pra uma piscina. Meu Deus, o que é uma piscina? No final das contas, chegando aqui, eu vi que é uma chácara, que tem uma piscina e tem uma visão exuberante também. Vamos lá pra vocês verem. Olha lá, a Larinha já tá ali, se divertindo com a Luísa. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui. Olha lá embaixo o tamanho dessa represa. Vamos entrar aqui, pessoal? Será que dá pra gente entrar pra ver? Ah, que pena, tá trancado. Olha lá, mas lá embaixo tem um lago, gente do céu. Olha a proeza aqui. Eu achei um buraquinho debaixo do arame carpado. Olha, eu entrei numa vala aqui, só pra gente tentar ir ver isso de perto, porque, sério, a paisagem lá é muito bonita e eu espero que eu precisei passar aqui debaixo disso daqui, ó. Eita, com muito cuidado. Eita, misericórdia. Eita, só falta mais um pouquinho. Ai, segura isso daqui pra lá. Pera aí. Ai, 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 ai. Eita, gente. Eita, eu tô no meio do penhasco. O que eu faço aqui agora? Olha a altura que eu tô aqui. Eu tô com medo... Ai, será que essa... Meu Deus do céu. O que eu fui fazer? Não dá mais pra voltar. Ai, ai, ai. Pronto, conseguimos passar. E agora vamos ver de perto isso daqui. Uau, valeu a pena o esforço. Não falei que valeria a pena. Oi? Por aqui, ó. Vem que é bem basiquinho. Vem aqui. Vamos ver a reação da Evelyn. Vem aqui, anda pra cá. Vamos ver a reação dela, pessoal. Corre. Deixa eu te mostrar o lugar. É bem basiquinho. Vocês acham que ela vai encarar? O que? Eu vou entregar, vou passar escorregando. Foi aqui, ó. Oi, Colônia. Vou botar naranja e farpado. Nossa, que doido. Que isso aqui, ó. Não vai encarar, não? Eu sabia que ela não ia vir, pessoal. Mas olha só. Vamos tentar achar um caminho mais limpo aqui. E vamos descer esse morro pra gente ver o que tem lá embaixo. Olha que bonito. Um bosque de coqueirinhos. E, ó, tem uns coquinhos pendurados ali. São uns pezinhos bem menores. Em relação aos que eu vejo na praia. Mas a produtividade dá pra ver que é boa. Olha só. Vamos descer morro abaixo. Só tem que ir. Esse espreito. Olha aí esse coqueirinho. Tudo bem alinhadinho. Olha outro ali. E o pessoal plantou, ó. Tudo bem alinhadinho. Olha que bonito que fica. E o mato aqui, pessoal. Reparem. Tá tudo bem seco. E tem uns espinhos aqui no meio. E olha aí. Eu de chinelo. Encarando esses desafios aqui. Mas vamos lá. A gente tá chegando lá pertinho da água. Olha como que é o solo daqui. É bem seco. Tem um coco aberto ali. E vamos por aqui que tem um caminho. Gente, enquanto eu tô descendo aqui. Deixa eu contar pra vocês algumas coisas que tá pra acontecer lá na nossa criação. Primeiro, deixa eu falar que eu tô bem preocupado. Porque, poxa, tem a questão dos saruês lá. E lendo os comentários que vocês estão deixando aqui. Eu tô fazendo uma reflexão e tô ficando preocupado. Porque, querendo ou não, era só um. Depois apareceu dois. Que é muito provável que eles são um casal. Aí eles vão se proliferarem. E os filhotinhos vão começar a caçar. E isso me deixa preocupado. Porque eles matam aves e também comem ovo. Vocês estão deixando vários relatos aqui. E eu só fico pensando que eu estou a quilômetros de distância do aves e criar. E que eles estão lá. Mas eu já conversei com o Timazinho. Ele tá dando uma atenção. E se Deus quiser vai tá tudo certinho quando eu voltar. E o spoiler. Filhotinho de ganso essa temporada. Vai ser muito, muito, muito boa. E, pessoal, o cisne branco vai nos surpreender. Por enquanto, é o que eu posso falar. E agora vamos aqui, que a gente já tá chegando perto da represa. Olha só que presente. Pra quem fala que o Nordeste não tem água, pessoal. Olha aqui a quantidade de água que tem nessa parte. Incrível. Eu não sei, mas ali, ó. Parece que tem uma capivara. Ah, não é não. De longe aparentava ser. Mas, enfim. Vamos chegando aqui pertinho. Olha só a vegetação. Tá bem raladinha. Agora isso daqui me chamou a atenção. Isso daqui é um barco, gente. Uma espécie de canoa. Olha, parece que é aquelas bambonas cortadas pela metade. Tem os canos aqui, que é selado ali na ponta. Aqui na ponta. Então tem ar dentro. O ar, em relação à água, é mais leve e ele não afunda. Será que isso daqui suporta o peso de uma pessoa? Deixa eu ver se não tem nada aqui. Vamos ver se dá pra gente sentar aqui, né, pessoal. Meu, olha isso daqui, pessoal. Eu tava com dúvida se era um barco ou se não era. Mas agora, vendo esse remo aqui, ó. Olha só, bem na base. Vocês falam que eu que sou gambiarreiro, né? Olha aqui, ó. Os ajustes técnicos que a gente encontra perdidos no meio do mato, ó. Tem um leme desse lado aqui. E desse lado aqui, ó. Tudo feito com cano PVC. Parece que foi esquentado aqui. E lapidado de modo a virar um remo. E esse é o esquema aqui, ó. Você vai de um lado, vai do outro. Viu, hein? Vocês teriam coragem de nadar nisso daqui? No meio dessa represa? Ah, eu acho que eu não encararia, não. Eu vou até sair daqui. Antes que eu bote ele no lago ali e começo a remar. Bom, a paisagem é linda. Pra descer, foi desafiador. Mas agora, pessoal, temos que subir e ver como que eu vou pular o arame de volta pro lado de lá. Eu tava subindo. Olha quem tá descendo ali, ó. E vem cantando. E aí, Nelson? Gente, esse cara tem um coração incrível. Ô, Nelson. Ô. Você tem coragem de andar nesse Titanic aqui, ó? Eu faço isso aí todo dia. Nesse daqui? Nesse daí, não. No meu outro lá, que é de Motolá. Mas esse aí também é bom. Mas isso aqui segura uma pessoa, Nelson? Isso aí segura bastante. Gente do céu. Você tem cuidado pra não descer rolando isso aqui, viu? Eita, que agora virou Brad Pitt. Olha lá, ó. Olha o Janiquini. Tem que dizer, né? Você segura. Tem espinho aí. Meu, que lugar surreal. Tem peixe aqui? A galera pesca aqui? Tupunaré. Tem o quê? Tupunaré e piranha. Olha aí, pessoal. Que coisa incrível. Esse terreno lá, ali é um doutor lotiano. Ali? Isso mesmo. Vamos fazer o aviz e criar lá, então. Oxe, com certeza. Ali, ó. Já puxa as baia aqui, ó. Já põe o cisne pra nadar aqui. E o meu é indo pra ali, ó. O outro grande. Você tem lá também? No final dessa eu e daí, nós temos bastante terra. Então não vai ser mais aqui, não. Vai ser lá mesmo. Ô, com certeza. Aqui quem manda é você. Gente. Não, esse treino segura, não. Não, esse treino segura, não. Hã? Ah, bá. Você tá com medo. Aí você tá brincando. Chega aí, bora. Bora. Vamos aí, ó. Segura aqui. Você sabe nadar, não sabe? Eu não sei, não. Eu tô não aprendendo. Chega aí. Entra aí. Isso aí segura uma pessoa, Nelson? Segura. Onde que senta aqui? Eu já andei com oito pessoas aqui. Oito? Oito. Só que era num sonho aí. Quando eu me acordei, eu tava afogado. Mano, eu não acredito que eu tô fazendo isso, gente. Eu entrei na canoa. Olha isso. E agora? Tem que empurrar dali? Pera aí. Deixa eu empurrar. Vai, vai. Agora vai. Aí, foi. Mano, do céu. Ô, Nelson. Não, não. Aqui, volta aí, ó. Tá entrando água ali, ó. Pelo amor de Deus, Nelson. Não, mano. Mano. Vai mais pra trás. Gente. Ô, Nelson. Meu, sério, gente. Eu não tô me mexendo, não. Primeira vez que eu andei nela também. Ah, que isso? Você falou que já tinha andado com oito pessoas, Nelson? Não. Eu tô falando é sério, pô. Meu Deus. Isso aqui é fundo? Aqui? É. É na base dos guentos, metro e fundo. Não, que isso. Volta, volta. Não, isso aí, metro. Ô, Nelson. Vem uma correnteza aqui, Nelson. Isti, marido, tem umas ondas que vêm aí, doido. Meu. É coisa de louco. Como diz, eu não passo um wi-fi. Olha lá, Nelson. Vai remando, ó. Eita, como rema. Olha aí, ó. Ô, Nelson. Eu já tô vendo até Jesus, Nelson. Olha lá, gente. Olha lá, ó. Olha lá. Vocês tão vendo? Já tá vendo a menina? Não, não tô vendo, não. Eu acho que é bom a gente voltar, Nelson. É, vamos virar aqui, ó. Olha isso. A gente tá no meio da represa no barco. Do outro lado dessa coisa ali, ó, Bruno. É. Aí tem um outro assunto. Eu não tô acreditando nisso aqui. Meu Deus do céu. Tem mais pra lá ainda? As montanhas. Gente do céu. Olha só isso aqui. Eu não tô nem cristiano que eu tô aqui no meio. Graças a Deus já estamos voltando. Olha só. Tá chegando no torno ali. As aventuras. É muito bom, meu irmão. Ah, mas eu acho que... É isso que eu nunca imaginei, Bruno. São esses momentos que fica pra vida, né, cara? Na vida. Porque eu nunca imaginei. Eu falava, nega, por que o Bruno não vem mais um dia quando ele vem aqui? Ele vai gostar. Nossa, você é louco. Aí olha pro... Já tá sendo surreal. Nós estamos conversando que hoje é o primeiro dia, hein? Tem mais coisa pra gente venda? Vai ter bastante aventura. Até você viajar, meu irmão, nós todo dia vamos estar por aqui. Gente, é uma figura. Esse daqui, ó, é ligado nos 120. Vamos no serrote aí, que é da antiga mesmo aí. O que é serrote? É uma lenda aí que tem aí, que fala que Lampião passou lá, deixou os nomes, tem uns desenhos lá. Vem gente de outro país aí, meu irmão. Então, então, vamos. Isso é bem bacana. Mas o importante... Aí, aí, nós vamos... Isso. Vamos, vem. Opa, vem, vamos. Chama, vai, Bruno. Vamos sair daqui. Sai, vai, vai. Vem com misericórdia, gente. Ai, 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 ai. Vem, vem. Tô segurando aqui. Aê, Nelson. Eu não acredito que eu entrei nesse lago aqui, ó. E entrei lá no meio. Não, agora esse aqui não afunda, não. Eita, que esse daqui... Eita, sobe, bicho. Eita, estourei meu chinelo. Nossa, eu preciso de um prego agora. Misericórdia. Força. Chama. É pra guardar pra amanhã. Vamos pôr o motor nele, Nelson? Não, o bloco não tem motor. É que tá aqui nessa hora que eu tô vindo ligar a bomba. Ah, é? Ufa. Pronto. Pra cama aqui, ó, titanito. Olha aqui. De novo. Depois desse desafio, pessoal, estamos pegando alguns cocos aqui. Olha só esses cocos amarelos. Ô, Nelson, nunca tinha visto cocos amarelos, não? Não, o pessoal fala aqui. É que esses cocos são cocos da praia. Mas não, isso aí é lenda. Aí, ó. Olha só. Amarelaço e tem água dentro também? Ô, eu tô parecendo aqueles... É, como é que é? Mixist. O quê? Aqueles cantor lá de... Da onde? Aqueles que usam uns cordãozão grandes. É MC? MC. MC Nelson aí, ó. Tô parecendo MC aí, ó. Eu sou MC Nelson. Vou pegar um cocão. Olha só, vamos experimentar isso aqui agora. Olha lá, olha lá, ó. Nelson, o cocô vai cair na sua cabeça, rapaz. Olha só, gente. Cocô amarelo. A gente vai morrer e não vai ver de tudo. Ah, ô, pegador de coco. Família, esse foi o vlog de hoje. Eu converso que eu iniciei o vlog sem saber o que iria acontecer. Mas a gente vai vivenciando e compartilhando com vocês. Espero que vocês tenham gostado, ó. Nelson, segue ali pegando bastante coco. Daqui a pouco um coco cai na cabeça dele. Muito obrigado por terem acompanhado. Um beijo, um abraço bem apertado. Fiquem com o nosso bom Deus. E agora eu vou trocar as cueca, viu? Tchau! 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 Tchau!